E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI. Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo. Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI. Certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal estamos abrindo mais uma semana, iniciando mais uma semana e se chegamos até aqui foi por graça e misericórdia que o Senhor teve com cada um de nós então certamente ele tem um propósito na sua vida assim como na minha também então aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja que o Senhor sempre esteja junto conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando caminho, nos dando a direção nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas, nos fortalecendo cada dia mais na fé e também nos fortalecendo em todas as nossas provações que ele capacite cada um de nós para seguir o caminho que tem determinado para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Aleluia! Que ele sempre esteja ao longo dessa semana junto conosco para que assim a gente possa vencer essa semana assim como nós vencemos a semana passada. Amém? Glórias a Deus. Aleluia! Pessoal, hoje eu quero estar abrindo a semana novamente com mais uma passagem bíblica e convido vocês também a estar buscando a leitura da Bíblia diariamente, semanalmente, constantemente, certo? E hoje eu quero estar abrindo a semana com o livro de Jó O livro de Jó é o 18º do Antigo Testamento e ele é composto por 42 capítulos, certo? Quem puder estar lendo, leia esse livro e siga lendo os demais ou os próximos, ou os que estão para trás aí, certo? Então vamos hoje novamente com Jó capítulo 1 Preste atenção que diz essa passagem bíblica Jó suplica a Deus Aí começa assim, ó A minha alma tem tédio da minha vida Darei livre, curso a minha queixa Falarei na armargura da minha alma Amém? Glórias a Deus. Aleluia! Tá pessoal, quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico Tinha bastante animais E se tinha bastante animais Tinha bastante terra E ao longo da sua vida Certo momento ele perdeu tudo Perdeu os animais, perdeu a terra Perdeu os filhos E ficou, entre aspas, só Não ficou só porque ele se voltou mais ao Senhor, certo? Então Jó foi provado pelo inimigo Pois muitas vezes as pessoas buscam o Senhor só para recompensa E foi isso que o inimigo disse para Deus Que ele estava buscando porque estava bem de vida Tudo estava bem E o Senhor permitiu que ele tocasse Jó E dali então o inimigo tocou Jó e ele perdeu tudo Porém, lá na frente O Senhor vai devolver tudo em dobro para ele Então aquilo que eu sempre digo Não se preocupe com o que as pessoas acham Com o que as pessoas pensam Ou deixam de pensar Se preocupe com o que você está sendo O que Deus está vendo vocês ser Assim como eu também A palavra serve para vocês e serve para mim também Principalmente para mim, certo? Então a gente tem que se preocupar com as nossas coisas E se voltar ao Senhor E se voltar cada vez mais ao Senhor Não pelos bens financeiros No caso ali, o Jó perdeu tudo Porém, o Senhor Ele se manteve no Senhor Então não eram os bens Que o Jó não estava buscando o Senhor Por causa dos bens E sim, Jó estava buscando o Senhor De livre e espontâneo coração E isso faz toda a diferença ao longo da nossa vida Agradeço o Senhor pelas coisas que nós já recebemos Não pelas coisas que ainda vamos receber Pois a gente não sabe o dia de amanhã Então a gente tem que focar no hoje E no hoje agradecer ao Senhor Pelo que a gente tem, certo? Creia nas promessas do Senhor Busca o Senhor constantemente Pois no tempo certo Ele livrará cada um de nós Amém? Glórias a Deus Aleluia Tenho todos novamente aí Um excelente e abençoado início de semana Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de quase cinco Para todos vocês Mas em especial aí Para o seguidor nosso Sempre que possível a gente vem aqui E faz os vídeos para vocês, certo? O vídeo de hoje é especial aí, ó Deixa eu só achar aqui Para... Se eu não me engano é Juarez Souza Deixa eu achar aqui para a gente ver Para aí, para aí É Juarez Souza Muito obrigado pelo seu comentário Que o Senhor abençoe você grandemente E a sua família Veja só qual foi o comentário de Juarez Souza aí Bom dia Ajuda por favor Comprei um Para o meu filho Faz um mês Estava Tudo certo Mas Um dia quando ele parou De andar A gasolina ficou vazando Pelo ladrão Ou seja Pelo suspiro Ou pelo respiro E E ontem Eu liguei ele Pegou Mas quando eu baixei o afogador Ele Morre Ou seja Ele apaga E Agora não pega mais Então nós temos dois quadriciclos Esse comentário Foi feito No Vídeo de quadriciclo Juarez Souza Novamente Muito obrigado pelo seu comentário Que o Senhor abençoe grandemente Você e a família Pessoal Nós temos com dois quadriciclos aí Eu já vou aproximar para vocês Para vocês verem Dois quadriciclos 49 cilindradas Um está com aparência Um pouco melhor E o outro está com aparência Um pouco inferior A O outro Certo Porém aqui nós não fizemos Distinção De aparência Seja De equipamento Ou seja Por Questões financeiras Cada cliente meu Ele tem O mesmo cuidado Certo Então nós vamos deixar Os dois quadriciclos Padrão Oficina GTI Já vou aproximar ali Para vocês verem De perto Os quadriciclos Segura Tá pessoal Se eu mostrar ele assim Para vocês Mais de perto Eu já desmontei ele Parcialmente Esse aqui Para passar o orçamento E aquele ali também Certo Porém vamos ter vídeo Essa semana Perdão Dos dois quadriciclos aí Os dois São 49 cilindradas O pretinho Sofreu Uma alteração Na frente E também Nas cadenas E na parte Dianteira também Certo E o vermelhinho Está original Certo Então eu vou posicionar Vocês aqui agora Para a gente responder O comentário aí Tá pessoal Vamos seguir O baile Que nem a gente diz Aqui no sul Certo O comentário De Juarez Souza É que Pegava Andava bem Era novo Mas Desligou E Começou a pingar Combustível Certo Dali para frente Não pegou mais Ou melhor Ligou Mas quando baixa o afogador Ele Desliga Ele move E depois Não pegou mais Primeiramente A gente tem que olhar A parte de ignição Por que a parte de ignição Porque a parte de ignição Vai dizer O cuidado Que estava tendo O motor Certo Eu não sei Se vai aparecer Lá no outro Deixa eu ver Se eu consigo Virar aqui um pouquinho Para aí Deixa eu só tirar Desse outro aqui Só para vocês Verem Um motor Diferente do outro Apesar que Os motores São iguais Então por que Um motor Diferente do outro Pelo simples fato Que um Cuida de um jeito E o outro Cuida de outro jeito Sendo que Diante disso O que que acontece Primeiro No dois tempos A gente tem que cuidar A mistura do combustível Caraca A mistura do combustível A mistura do combustível Ela é muito importante Para fazer com que O dois tempos Funcione bem Se não Vai viver Dando uma Atenção Seja novo Ou seja Antigo Certo Aqui está A vela Desse outro Aqui Se a gente For olhar Vocês vão ver Nitidamente A diferença A vela Pessoal Ela não se avalia Por fora E sim A parte interna Esse cliente Aqui está cuidando Mais do motor Do que esse cliente Essa mistura Aqui está saindo Errada Por que? Porque ela está Branca E se ela está Branca desse jeito Está indicando Que está Superaquecendo Certo? Esse outro aqui Também está Errada Mas aqui Vai dar mais Problema Do que a do Vermelhinho Certo? Então vamos Seguir em frente No caso Do Juarez Ele vai ter Que desmontar E fazer uma Revisão No motor Mas uma Revisão aonde? Principalmente No carburador Principalmente Mas o ideal É fazer uma Revisão Geral Certo? No caso Aqui Eu vou tirar Esse carburador Que eu vou Começar a manutenção Por esse aqui Então a gente Já vai Desmontando Para fazer O nosso trabalho E vamos Respondendo O comentário Se ele Vazava Combustível Já indica Até comenta E aí Para nós Juarez Ele não Deveria Pegar Bem O que Seria Pegar Bem Seria Pegar Em até Quatro Puxadas De corda Ele deveria Dar aquela Reinada Do dois Tempo Que todo mundo Diz que o dois Tempo Incomoda Certo? Então o que Acontece Ele já Não pegava Bem Dali Para frente Ele deu uma andada Provavelmente Ele faz mistura A óleo Ele não usa óleo De boa qualidade Não usa óleo No percentual Correto Também Isso tudo Vai fazer Com que Sofra Algumas Consequências E essas Consequências Vai se dar Dificilmente De Instantaneamente E sim Posteriormente Gradativamente Então diante Disso Vai sujando E vai ficando Cada vez pior Até chegar Ao ponto De ficar Muito ruim E de não Funcionar mais Que é o caso Que está acontecendo Lá com o Juarez Então revise Ele inteiro Eu revisaria Ele inteiro Mas Se quiser Fazer uma meia sola Faça A caburação Desmonte O caburador O caburador Ele está Trancando Está transbordando Por causa Do que? Por causa Da sujeira E essa sujeira Vai fazer Com que Não haja Uma boa Vedação No componente Que faz O fechamento Do combustível Que está Aqui dentro Então toda vez Que a gente tiver Algum problema As pessoas Vão ter Que trabalhar Com esse caburador Ou aberto Ou fechado Certo? Esse aqui Até está travado Aqui Eu não consigo Fazer ele Movimentar Certo? Mas o que Que acontece Não pode Trabalhar Assim Afogador É só Para a hora De pegar Então Puxou Afogador Ele vai Dar A partida Já tem Que tirar O afogador E ele já Tem que Estabilizar Certo? Então Desmonte O caburador Inteiro Todo O componente Desmonte O registro E desmonte A parte De baixo Dele Também Que é Através Desses dois Parafusos Quando For fazer Esse serviço Faça Higienização Uma boa Limpeza No caburador E faça Uma limpeza Através De combustível Juntamente Com ar Comprimido Se eu Só passar Gasolina Só lavar Com tine Ou seja O que for Não vai Ter resultado Temos Que passar Ar comprimido Em todo O componente Se vocês Observar Aqui Eu não Sei se Vai dar Para vocês Verem Mas eu Acredito Que talvez Possa pegar Vamos ver Se foca Ali Note Que ali Tem uma Bolinha Certo? Essa Bolhazinha Está dizendo Que tem Líquido Aqui dentro Vamos ver Quando eu Abrir Aqui Se ele Vai Baixar Olha O estado Que está Esse caburador Junto Com vocês Aí Será Que está Sujo? Vamos Virar O outro Lado Olha Para vocês Verem Então Isso Que está Acontecendo No caburador Do Juarez Ou No seu Caburador Pode Até Não Estar Tanto Desse Jeito Que Vocês Estão Vendo Aí Porém Está Sujo A partir Do momento Que ele Suja Ou ele Trava Aberto Ou ele Trava Fechado Certo? Ou ele Trava Em meio Fluxo Então As vezes Não rende O motor Não pega Incomoda Isso e aquilo O problema Está onde? Na caburação Só que Não adianta Só eu Fazer uma Limpeza Aqui E não Revisar Tanque Não revisar Ignição E o restante Inteiro Por que? Uma coisa Vai puxar A outra Revisei Inteiro E não cuidei O combustível Não utilizei Óleo No percentual Correto Não utilizei A gasolina No percentual Correto Vai dar Manutenção Vai ficar Incomodando Tem que limpar Todo Colocar Mangueira Filtro Novo E limpar O tanque Aí Fica um serviço 100% Padrão Oficina GTI Então Diante disso Desmonte Limpe E já pega O combustível Que está velho Aí Coloque Ele Para descarte Deu O descarte Correto E Posteriormente Coloque combustível Faça toda A limpeza Coloque Filtro De combustível Novo E faça Funcionar Que vai ficar 100% O equipamento Certo Veja como É que está Esse aí Posteriormente Eu vou abrir O outro Caburador Lá E vou mostrar Para vocês Também Talvez No próximo Vídeo Certo Então Espero Que eu tenha Ajudado Quem gostou Do vídeo Deixe Aquele like Para nós Comente Compartilhe Se inscreva No canal Mande Para o grupo Da família Dos amigos Do conhecido Mande Para aquelas Pessoas Que vocês Não tem Uma boa Relacionamento Mande O nosso Vídeo Também Brincadeira Pessoal Certo Então Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo E fui